Música Você que é dono de PS4 e curta competições online, participe da nossa comunidade FUTHROCK PES 2020 Campeonatos temáticos e semanais e premiações em dinheiro para o campeão e também para o vice É só deixar teu zap aí nos comentários do vídeo, nós vamos te adicionar aí no nosso grupo Bora para as competições galera e vamos para a treta Salve, salve galera Mito, estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de PES 2020 no canal E hoje galera nós vamos aqui para um vídeo aí um pouquinho diferente pessoal Hoje eu vou colocar para jogar aqui, vou fazer um ir de volta com os times clássicos aqui do PES Jogadores Legends do MyClub aí do PET né, que eu disponibilizei aí no canal Eu acredito que vai ser dois jogos assim bem legais para a gente poder avaliar os Legends né Como é que tá esses jogadores aqui dentro do PES 2020 Eu sei que todos eles são os mesmos Legends do 2019, mas como a jogabilidade tá diferente, como o toque de bola tá diferente Muita coisa mudou do 2019 para o 2020 Então vou fazer esse jogo aqui para poder avaliar esses jogadores e sentir aí como é que tá os Legends no PES 2020 pessoal Então para você que tá assistindo aí, deixa aquele like, compartilhe com a galera e mande o seu comentário aí também Lembrando que esse PET aqui tá aqui no canal pessoal, tá o vídeo com ele aí, dá uma olhada nos vídeos anteriores Você vai encontrar, ou então você pode entrar na playlist de PET também Você vai encontrar lá os Legends do MyClub, ele é exclusivo aí para Playstation 4 tá pessoal Bom, primeiro jogo aqui eu vou fazer com os jogadores da Europa pessoal O time da Europa aqui joga no 3-4-3 É uma tática que, sei lá, vamos ver como é que sai aí né Mas Legends da Europa por exemplo, a gente carece ali de um lateral esquerdo por exemplo Eu sei como o Aldini joga do lateral esquerdo, mas ele é meio que um falso lateral né galera Meio zagueiro também, e outra coisa também que falta aqui no time da Europa Legends É uma quantidade maior aí de meio atacantes pessoal Então o time aqui no 3-4-3, vamos ver como é que se sai né Temos aqui alguns jogadores do banco né, deixa eu dar uma olhada aqui Tem um bando de jogador aqui, no decorrer do jogo aí eu vou fazer até uma zoeirinha galera Vou colocar os treinador Legend para ver como é que é né, os caras veiam para jogar Mas um jogador que eu preciso testar é o Iniesta né O Iniesta é um Legend novo aqui na versão 2020 Então vou colocar ele de titular Deixa eu ver outros jogadores aqui também né O Gullet é um jogador que... Bom, eu vou deixar o Gullet para lá vai Vou colocar o... ah não, o Cruyff está aqui, é o Cruyff velho né Bom, vou deixar assim mesmo tá galera, vamos testar então E lá do outro lado são os jogadores da América do Sul Eu vou fazer um ir de volta tá pessoal, vou... Vou jogar essa partida aqui, sei lá, vou jogar 6 minutos vai No nível estrela mesmo, senão não vou conseguir avaliar nada né E vamos ver como são aí esses jogadores É... aqui no PS20 né Lembrando que as promoções aí do MyClub dos Legends Até a data que eu estou editando esse vídeo aqui É... não... não... não teve ainda né Nenhum... nenhum Legend aí que foi Nenhum empresário de Legend Então pode ser que... Pode ser que apareça aí com o decorrer do tempo Né, eu acredito que a Konami vai dar um prazo grande Com esses Legends aqui dentro do PS Até lançar alguma outra DLC Pra trazer novos jogadores Aí sim, jogadores exclusivos do PS 2020 né Esses aqui, todos eles, fora o Iniesta São todos jogadores aí do... do PS19 Mas muito legal né pessoal Muito massa aí poder... Poder ver esses jogadores com os gráficos atuais aí E vão ver né Gostaria muito de ver aí A... aproveitando que a Konami assinou aí Parceria com vários times né Por exemplo, o Fábio Cannavaro né Fez história na Juventus O Thierry Henry por exemplo Também jogador histórico do Arsenal Pô, tem um moleque gigante de Legend Que a Konami pode trazer esse ano aqui Van Der Sa né Por causa do Manchester United O Giggs também né O Van Steroy Vários jogadores históricos do Manchester Creio eu que o Scoles deve voltar né Jogador que também fez história no Manchester E tinha o Scoles no PS18 Depois ele saiu E outros... muitos outros jogadores né pessoal Juventus tem uma história enorme de craques Por exemplo, o Davids Pode pintar no jogo como um Legend né O Davids Que no PS17 era um Legend do Barcelona Esse ano aqui ele pode aparecer como um do Barça ou da Juventus Então tem muito cara aí pessoal Pra aparecer nesse PES 2020 né Expectativa tá alta aí com relação a isso E vamos lá gente Já começou o jogo aqui Vamos que vamos Olha o Cruyff Olha, é uma delícia jogar com esses jogadores bombados né Vamos testar uma de fora da área com o Nedved Chutou pra fora ali o Nedved Eu tirei ele no MyClub E eu já vou testar o Nedved né E vamos lá Sai batendo ali o Dida Depois que terminar essa Eu vou jogar uma com os Legends da... Do resto do mundo né Que é o meu time adversário aí Jogadores do Brasil, da Argentina Vamos lá Falta também africanos, Legends né Pô, a África Conseguiu trazer grandes jogadores na história do futebol Mas... Matéria de Legends aqui no PES Não teve muitos não né Eu não me lembro assim de... De um Legend da África né Se a galera lembrar aí Mande nos comentários Olha o Maradona Chuta o Maradona Tá ali no gol, Oliver Kahn Backhand Já tomou um tranco ali o Backhand Eu nem mexi Em tato que em nada Tá galera Eu vou na... Vou do jeito que tá aqui mesmo Olha o Figo Um ótimo jogador O Figo também pro MyClub hein Vem levando Tocou pro Cruyff Tá ali o Nedved Olha o Cruyff tentando ali driblar Não consegue passar pela zaga Já dá o passo em profundidade Olha o Maradona Tá uma baderna aqui A defesa do meu time Barese Pra consertar na marcação Sobe ali o Nedved Cliver Vem levando o Cliver Toque de bola Fica uma delícia com esse jogador bombado Meu Deus Você praticamente nem é rapaz Olha o Beckham Vem tentando trazer aqui pelo meio Tocou atrás Vieira Vem no passe Cruyff de calcanhar Que maravilha Jogar com esses times Cara Olha o Niesta Tentando chute Vai Niesta Você é novato do Legend hein Olha o Cliver Tentando ali Passar pela zaga E a marcação Travou certinho Ali o Cliver Protege ali o Batistuta Toca de lado Olha o Figo Passou ali pelo Roberto Carlos Tentei dar um quadrado X ali no Roberto Carlos Não entrou não Lançamento longo ali pro Romário Fica com ela ali o Oliver Kahn 38 minutos Os jogadores ali até trombaram dentro da área Vem no passe aqui atrás de novo O Baresi Nedved Já dá o passe Tenta jogar do Nedved Travado ali pela zaga O cambiaço Que tá ali na marcação Olha o Juizão O Juizão é japonês Não pode bater nele não hein Eu meto cartão amarelo Já o Juizão já vai dando ali A sua fumada autoritária no Nedved E vamos lá Vai bater pra frente ali o Ricardo Rocha Eu achei Olha Juro que eu achei Que esses jogadores do São Paulo Legend aí Não iam tá mais no PES né Eu achei estranho porque do PES 18 pro 19 O Sócrates por exemplo saiu Né Algum outro jogador saiu Eu não me lembro agora Mas era um legend do Corinthians lá E acabou saindo né Então eu pensei que O Ricardo Rocha O Raí Fossem sair também Nesse PES 2020 Mas eles continuaram aí Ainda bem São jogadores muito bons aí Tanto na Tanto pro São Paulo Quanto também Pra seleção brasileira né Jogadores Jogadores campeões do mundo aí O Raí E o Ricardo Rocha Vem pra cima na marcação ali O Maradona Tenta o passe Tava o bate estuta ali pra chutar Deu chutaço ali o bate em gol Bateu pra frente ali o Oliver Kahn Olha o passe ali do Beckham Figo Cliver Figo de novo Olha o Beckham Consegue tocar no meio da Só esse Cliver É cinturinha Duas demais velho Meu Deus Olha o passe Ele é matador Olha o Vinic Está batendo de longe Não é muito A de Nesta Chutar a gol né galera Por ironia Ele fez o gol Que deu o título Pra Espanha Na Copa do Mundo Mas Não é muito A dele Chegar na Na frente Ele pra chutar A marcação do Bares É ali em cima do Romário Ronaldinho Olha o Zico Chutando ali Pra defesa do Oliver Kahn Pichotada aqui do Bares Olha a pressão na saída de bola Maradona E o Oliver Kahn Estava ali pra defender Olha aqui Olha que falha ali né Falha não né Olha que falta faz O goleiro ter aquela reposição Aérea baixa né O jogador sozinho ali E o Oliver Kahn Repôs a bola Dando aquele balãozão Pra cima Olha a jogada ali Do Beckham Figo Cruzamento ali Do Figo Sobrou pro Inesta De novo Tenta o passe Olha o Cruyff Bateu em cima da zaga Sai tocando por aqui Vamos lá Dá uma blitz aqui O time da Europa Legends Aqui Vamos que vamos Toca ali o Beckham Vamos lá Trouxe pra trás Toca no Vieira Tocou de lado Inesta de novo Tentou o passe ali Inesta Eu até forcei essa galera Pra realmente A gente testar Até onde vai a técnica do jogador E o que ele faz né Vocês podem ver que mesmo o cara Sendo um craque de bola Não adianta querer forçar Muita jogada não Nesse pass Que dá errado mesmo assim né É a primeira vez que eu tô jogando Com um time bombado Aqui no jogo Então Mesmo os jogadores Estando bombados Eles falham também né Então Uma característica aí que É do jogo mesmo né Você caprichar no passe Caprichar Na finalização Vai terminando aqui O primeiro jogo Então 0x0 O time da Europa Parou na zaga ali do Do World Legends Agora eu vou mudar de lado galera Vamos lá né Sobrar um tempinho E vão colocar o Zico Idoso pra jogar Tô louco pra ver o Zico jogando O Zico velho né Jogador Legend Vai parecer aquele jogo Do Zico e amigos Aqui no Aqueles jogos de fim de ano Vamos lá Vamos pra um jogo Então pessoal Vamos ver como é que fica Aí os técnicos Do MyClub né Jogando aí na Olha o Zico Mano do céu O Zico velho É um cabelo branco Ali ó Olha o Zico aí ó Vamos lá Vai fi Olha o passe do Zico Olha o Maradona Idoso Quase Quase que o Maradona Faz mano Vamos que vamos Tocou de lado Aqui atrás Vendo o toque Cruyff Zanetti Só faltava eu ganhar A partida Agora com os jogadores Véio né É só o que me faltava Olha o passe Vieira Faz o toque O Maradona Tá vindo ali também Romário Tenta jogar dali Esse aqui é um Romário novo Tá galera Não é o véio não Pelo amor de Deus né Colocar o ataque Tudo de véio Não dá mano Tá O técnico não é geriatra Não meu amigo O técnico é técnico Olha a jogada Vamos testar O Ronaldinho também né Olha o Ronaldinho aí ó Camisa 49 Vendo o toque ali O Figo Lançamento longo Tenta o Cruyff Olha o Zico Deu um toque ali Pra cima o Zico Cambiaço Vem na marcação Pra cima do Nedved Samuel Misericórdia A bola não sai dali Caraca Que golaço Mano Lindo O gol do Cliver É Olha pessoal Tá bem apelando Esse time aí Dos Led Vamos ver Olha o toque Ah mano Aí não dá Não dá pra ter Essas falhas No jogo né Isso aí é meio Feio demais né Olha lá Porra A perna do cara Varou velho Fez o lançamento Que golaço Do Cliver hein Pra calar minha boca Eu tava cornetando O Cliver Olha Mandou um voleio Ali na gaveta Velho Vamos lá Cambiaço Tenta o passe Agora Quem tá jogando Aqui no ataque É o Batistuta Barez Romário Bom Todos esses jogadores Eles estão muito bons E o galera É que quando você também Tá jogando contra eles mesmo Você não nota Muita diferença Mas Ah Eu acho que Jogando aí Contra jogadores normais Aí Pô Muito massa Tentou o passe Ali A bola vai saindo Pra esse canteio 32 minutos E vamos lá Tentou a jogada O time da Europa Olha o lançamento Ali por cima Roberto Carlos Afasta de cabeça Ali na Edved Olha o Maradona Tentando roubar a bola Toca do lado Ali com o Dida Olha isso Mano Que loucura Cara Os cara Tá cheirando Enxofre aqui Velho Ó gente É amistoso Vamos lá Vem pra cima Ali o Romário Vai levando O Romário Vai levando O Romário Já toca ali Pro Batista Ota Tenta soltar O canudo Ali o bate Gol Bola vem aqui Eu não acredito Não posso acreditar Velho O Maradona Velho Quase fez um golaço Mano Olha ele ali Vai comemorar o Maradona É Panela Velho Que faz Me da boa Não O Vieira O Vieira Tá indignado Que coisa feia Pro time da Europa Coisa feia Jogadores idosos Aqui Olha aí Olha o Maradona Aqui pessoal É o Maradona Das épocas Glaciais Meu amigo Eu não consigo Filmar a cara dele Deixa eu colocar Aqui mais de perto Só pro pessoal Vê Aí ó De brinco E tudo mais Ó Cidadão Está com dois brincos Ali Olha o que ele fez Galera Olha lá Ó Chutaço De R2 Quase que foi golaço Pegou de cobertura No Oliver Kahn E aí o Romário Foi lá e fez o gol Olha o Zico Aqui também Pessoal Olha o Zico Mano Olha Mano O cara tem papo Mano Você tem noção disso O cara tem papo Velho De tão velho Que já tá Mano Mano Que da hora Cara Ai ai Olha isso Mano Isso que eu chamo De jogador legend Vamo Vamo que vamo Galera Vamo lá Sai começando aqui O segundo tempo Vamo Vamo pra ele agora Né Vamo que vamo Vamo que vamo Vamo pra treta Começa o jogo por aqui Vamo lá 45 minutos Toca a bola Toca a bola Zico Tava ali na marcação Olha o Roberto Carlos Já vem aqui Trava na zaga Vai levando na bola Roberto Carlos O Vieira O Vieira foi chegando Já saí tocando logo Olha o Romário Olha o Romário Vem trazendo o Romário No chute ali Pro Oliver Can defender Cruyff Fez a falta Por ali O Cruyff Falta foi minha Cara Eu não fiz nada nele Não Mas tá bom 53 minutos de jogo Vamo lá Cambiaço Trava a bola Por ali O cambiaço Vem pra cima O time da Europa Olha o Batistuta Perdeu a bola Os europeus Romário Toca ali Pro Maradona Tenta o passe Atrás O Maradona Toca Zico Domina Ô louco Velho O Zico pulou o carrinho Com 60 anos de idade Mano Minha nossa A hernia de disco Ele já atacou Ai ai Chutou por ali Vamo que vamo É Tô zoando aqui Com os velhos Tem um cara Da minha cidade Que eu falo pra vocês Vem quando a gente Sai assim pra andar Tem um Olha o Ronaldinho Travou ali O Ronaldinho O Ronaldinho Tá só no paguadinho A gente tá fazendo nada Tem um velho aqui Na minha cidade Gente Você sai andando Pra rua Você vê ele correndo No centro da cidade Pra vocês terem ideia Quando eu nasci O homem já era velho Eu acho que deve Tá beirando os 100 anos E tá correndo ainda Tá louco Olha a jogada Eu só de coca-cola Que eu tomei na vida Eu já tô podre Eu já tô 50 Já vamo lá Vem pra cima ali O time do O time da Europa Vem tocando atrás E vamo que vamo Travou tudo ali A bola pega na zaga Tenta a jogada Vai vir por cima Samuel Na marcação Olha o cambiaço Tenta tirar a bola dali A bola sobra com o Ricardo Rocha Vem pra cima ali o Maradona Tenta o passe aqui atrás Olha o Maradona Que isso meu amigo Quarenta Coisa quantos anos Tem o Maradona 50 anos de idade Olha lá Não tem jeito Não tem jeito Olha o ditado Não falha amigo Quem é velho O velho é só pior Esse negócio de que Idade deixa a pessoa Mais madura É tudo mentira Cidadão Que quando é novo É um perrengue E quando é velho É mais ainda Olha lá Maradona conseguiu Tomar um amarelo Aos 60 anos de idade Fica com a bola ali o Dida Já repõe Vamos lá Roberto Carlos Tocou de lado Ronaldinho Vai levando Vai levando Olha o Ronaldinho Olha o passe Tenta a jogada Não deu 83 minutos Olha o Zico O Zico Corre até O Zico Marca pressão Meu amigo Vai Vai zoando Vem tocando a bola Aqui atrás Vamos lá Olha o Zico O Zico Ganhou uma jogada De cabeça Mano Vocês tem noção Do que é isso? O cara tem papo Olha o cabelo Ah Chutou pra fora Não Eu só vou mostrar um negócio Pra vocês Tem gente que deve estar Se perguntando Se eu bombei Os jogadores idosos Olha lá O Matal Está com cãibre E o Zico Está correndo Só pra mostrar Galera O Zico O Zico tem o overall 59 Mano Você tem noção Do que é isso? E o Maradona Tem o overall 58 Cara Olha Eu não sei Como é que eles Estão jogando bem É um milagre De Jesus Vamos lá Não é possível 89 minutos Bateu pra frente Tanta jogada Ali o Samuel Ronaldinho Cambiaço Zico Tocou de lado Olha o Maradona De novo aí Chutou o Maradona A bola vai saindo ali E acaba o jogo 1x1 Pessoal 1x1 Termina a partida Por aqui Um jogo Um jogo Muito bom De acompanhar Espetacular A atuação dos idosos Jogaram muito bem São os dois times Legends Do Pessoal Para quem curtiu O vídeo Deixa nos comentários Se você quiser Mais jogos Assim no canal Manda aí também Um mistozinho Para descontrair Para conhecer também Esses jogadores Mais velhos Mais lendários Do MyClub Também Que no futuro A Konami Vai disponibilizando Para a gente Tentar tirar eles Do MyClub Mas com esse patch Aqui nós podemos Usar eles No Offline Para quem curtiu O vídeo Deixa aquele like Mande o seu comentário E tamo junto Galera Valeu Vila longa Fute rock Fui Fui